E aí galera, beleza? Aqui é o Duda. Estamos de carro hoje. Duda de carro hoje. Estamos com o carro do meu pai. Acho que é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo com ele, né? Assim, filmando, mostrando para vocês. Esse é o New Civic. Onda New Civic. Ó, 2013. Modelo EX, o top, completão. Tem até troca de marcha aqui no volante, ó. As borboletinhas, sabe? Piloto automático. É completão. Top, 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 top de total. Deixa eu ligar aqui o piloto automático, ó. Piloto automático ligado. Vamos manter os 70, né? Não queremos tomar multa. Deixa eu cair um pouco aqui a velocidade, ó. Agora eu aumento a velocidade e abaixo a velocidade, galera. Aqui, ó, no volante, entendeu? 70, certo? Ó, eu vou configurar no 70. Aí eu não preciso nem acelerar nem frear. Só controlar o carro, né? Só que, lógico, né? Se eu precisar frear, eu vou meter o pé no frio, você é louco? Ah! É só guiar aqui, ó. Ele mantém a aceleração, entendeu? A velocidade. Olha aí, ó. Meu pé tá tranquilo aqui em solto. O meu carro é um Civic EX também, ou DLX, só que é 94, meu. Olha aí os louquinhos aqui, mano. O meia 94, galera. Já tem piloto automático, hein? Funciona igualzinho esse. Esse do meu pai é 2013. Olha lá, parou tudo já, ó. Não dá nem pra deixar o piloto automático ligado. Bom, eu vim deixar meu pai aqui no aeroporto de Guarulhos agora. Viajou pro Ceará, com o nosso querido Ceará. Ei, vontade de ir junto com meu pai. Meu Deus, vocês não têm ideia. Minha mãe já tá lá, já tem uma semana. E meu pai foi hoje. Queria ir também. Mas tá bom, não deu certo, né? Tamo tratando meu olho. Mandei fazer a lente lá, já fiz o tratamento lá. Deu certo. Graças a Deus. Vamos pôr a lente nova no olho e ficar com a visão aí 100%. Se Deus quiser. Ah, eu tô doido pra ir pro Ceará. E aí pelos parentes, meus irmãos. Eu tenho meus três irmãos, galera. Lá, no Ceará. E... A gente não viveu junto. Mas há três anos atrás, eu fui viajar pra lá. Eles tinham vindo pra cá, né? Passear. E eu consegui ir pra lá há três anos atrás. Meu, foi muito bom. Show de bola. Ó o louquinho pro tiozinho no HB20. Louquinho, louquinho. Foi muito bom, galera. Noite. É... Parece que a gente viveu sempre juntos, sabe? Foi muito bom. Agradeço. Eu quero muito ver eles de novo. Quero passear no Ceará. Ver meus tios, meus primos. Tem muita gente, galera. Tem muita gente aqui e muita gente lá, mano. Minha família é gigante. Tanto da parte do meu pai, tanto da parte da minha mãe. É... Marginal Tietê. Estamos no Marginal Tietê. Sentindo o Marginal Brieiro. 70 por hora. Era 90, caiu pra 70. Tem radar virado... Sei lá o que que... Vou falar a palavra não, mas tá feio o negócio ali em São Paulo. É radar pra todo buraco. O Kassab parece que ele é o... É o Kassab radar. A única coisa que ele sabe fazer na cidade, né? É... Por radar. Isso daí ele fez bem feito. Já batei palmas pra ele. Fim com a égua. Roubando... É... Isso é lá... É roubando dinheiro até as horas, filho. Com certeza. Deixa pra lá. Deixa esse sapato pra lá. Não faz um filho. Não tem cara. Tô com saudade de a galera. Do meu pai e da minha mãe. É... Eu vejo meu pai todo dia. Todo dia eu vejo meu pai. É... A minha mãe... Eu não vejo todo dia. Né? Mas... Uma vez por semana eu vejo ela pelo menos. No mínimo. E... Tô com saudade da minha mãe. Saudade mesmo. Porque mora perto de mim, né? Perto da minha casa. A gente mora perto. Meu pai, né? Minha mãe e eu. Minhas casas são perto. Só que... É ruim, né? Eu sei que ela... Que nem... Eu não vi ela, mas eu sei que ela tá ali perto. É só eu ir lá qualquer coisa, né? Que nem... Ela viajou. Ela tá longe. Eu queria ver ela hoje, por exemplo. Ela tá longe. É foda. Cara, eu não me lembro... Meu pai... Galera, meu pai, agora é 5,56, né? Deixei meu pai lá mais ou menos umas 5,40. A gente saiu de casa era 4... Uns 4, um pouquinho. Nem lembro. Uns 4, 4,5 mais ou menos, viu? Tô com um dia. 98X. Olha que bonito. Já tive um desse, mas o meu modelo era LX. Isso aí é top. Vai lá, vai lá. Tá bonito esse pretão. Vai, dois, vai. Muito bonito, hein, senhor Civic, Maliuco. Parabéns. É, galera. Eu gosto de Honda. Vocês já percebem, né? Muitos já percebem. Meu pai foi... Eu apresentei pro meu pai, pra minha mãe, os Honda. Depois que eles compraram o primeiro Honda, já era. É só Honda, 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 Honda. Esse daqui já é o terceiro ou é o quarto do meu pai? Esse daqui já é o terceiro do meu pai. Eu tive três ondas, né? Com esse que eu tenho. E meu pai, esse aqui também é o terceiro. Não sei se o áudio tá bom, a case tá apertada. Eu não vou abrir, porque senão a câmera pode balançar no carro, a câmera pode cair pra trás. Eu era pra eu ter colocado a tampinha aberta atrás. Mas acho que o sol tá bom, né? Tô com fome, ó. Bateu a fome agora, galera. Não, não sei hoje. Não sei não, acho que eu vou comer alguma coisa, hein? E aí, prazer em ter aqui, viu, Tiago? Não, o prazer é todo meu. Ai, meu Deus, já tô com medo das perguntas. Não, relaxa. É assim, é sob pressão, sabe? Eu sou o que eu quero. Mas é o seguinte, você é no dia a dia. Você costuma assim, quando é confrontado com uma pergunta. E a resposta tem que ser rápida. Não se aligiona a resposta. Não dirija. Não, não dirija também. Não dirijo o que eu estou em celular. No celular. E a gente vai e pega o celular. E mexe dirigindo. Bonito isso, né? Fala pra não fazer, mas faz. Complicado. Olha que foto bonita, galera, que eu tirei com o meu pai. Tô com saudade desse Leste Haroff que eu amo. Tem hora que a gente briga, galera. Assim, discute, não é... Você vê? Não sei, eu fiz... Eu vim filmando, né? Não sei. Ficou muito grande o vídeo. Pode ser que eu edite alguma parte e bote pra vocês. O bicho enche o saco, hein, mano? Aqui é 70 por hora. Se fizer 71, 72 ali, ele já tá enchendo o saco, mano. Puta que bicho chato. E está certo, né? Está certo. Nossa, que fome que deu agora. Meu Deus. Morrendo de fome. Deixa eu ligar pra mulher, nem sei se ela fez comida. Acho que não, hein? Cheguei em casa, só vi. Só dei um tempo e comeu um suco. E fui e vim fazer meu pai. E aí, você acha, cara? Olha, Thiago, a roupa da roupa da encoca. Olha pra você, aqui. Diz que eu li, essa rua, meia. A minha vida é praticamente um... Não, está vendo uma lucha, assim. Essa é uma impressão, mesmo. Não dá tempo de respirar, mas você se arrepende, meu Tiago. Tiago, prova a né, o Andrade, o Velo, pensa rápido. E você pensa rápido sim, meu Tiago. Gostei. Está levando aqui a nossa série de Oukené. Obrigado, viu, Tiago, por ter participado. E além de ser um baita, isso também é muito rápido. Conectei meu celular no carro Agora pode, né? Eu acho Carregando Nunca usei, primeira vez, vamos ver Foi? Cidação conectada, beleza, e aí? Vamos lá Nove Bom, não sei nem o telefone da minha mulher Acredite se quiser Não sei o telefone da minha mulher Tudo que tá merda Não sei de cabeça Pode pensar que pode Achar que eu tô zoando, mentindo, brincando Mas eu não sei de cabeça o número Quero só ver o número dela aqui, que ela mudou Não sei de cabeça Acho que agora foi, né? Aê Oi? Aro? Oi? Tá me ouvindo? Não, não É que eu liguei só no carro aqui, o telefone, tô testando Deixa eu te falar, você tá em casa? Não Já foram lá Já foram lá? Nossa Agora aqui tá tudo caro, acho que eu não vou comprar nada não Tá Me deu uma fome agora, hein? Entendi Tô morrendo de fome, tem comida em casa? É, só esquentar Só esquentar, então tá bom Senão eu ia comer alguma coisa Nossa, me deu uma fome agora que parece que eu tô 3 dias em comer Não Então tá bom, tô indo Tô na marginal Tchau 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 Legal, né? Tchau Tchau Vamos aqui É buraqueira para... Olha a buraqueira galera, isso aqui meu, com esse imposto que a gente paga, esse cheio de radar, investe em radar, meu, é cheio de buraco essa bagaça do cacete aqui, mano, né? Isso é louco, a gente era para ser um tapetão aqui, né? Era para ser no mínimo um tapetão, mano. Caraca, a gente paga os impostos mais caros do mundo, é judiado de todo jeito, por parte de imposto, né? E temos os piores serviços do mundo, no mundo não, né? Mas é um dos piores, né? Tanto de imposto que a gente paga, tanta coisa que a gente paga, cara, era para ter... sei lá, louco. Isso aqui era para ser um paraíso, galera. Nossa, me deu sono, me deu fome, o que é isso? O que é isso, galera? É, o ar, ó. O ar tem só de um inglês, mas de inglês não, pô, ó. O ar tem só de um? O ar tem só de um? Yeah, no? Ah, tá. Vamos ver se a gente escuta um forró, ó. Esse Sonata cai para onde? Esse Elantra aí, Baitona. Elantra, ele quer andar... ele acha que está de moto, mano? Ele quer ir num corredor ali, não entra não, Baitona. Isso é um boy, ó lá, meu. É igual o louco para lá e para cá. Escolha o de pica. Entre 10 e 15 ocorrências ao ano, foram notificados 12 carros até aqui. Carreiro, cheiro, ao xing-ling, cheiro e seller. Não tinha visto ainda isso, ó. Não sei se dá para vocês verem. Cheiro e cheiro e cheiro e cheiro. Cheiro e cheiro e cheiro, né? Cheiro e cheiro e cheiro e que esteja em que a retenção de recursos para o Ceará. Parece um bálido. É, parece um bálido. É, parece um bálido. O emprego do próprio Ministério da Saúde para a liberação de verba prevista em uma portaria. Cheiro e cheiro e cheiro e cheiro. Por aí. O que é referido à portaria, dentro do dia 20 de agosto de 2015, estabelece a incorporação de pouco mais de 90 milhões de reais ao limite financeiro anual de média e alta competitividade do estado do Ceará e do município de Fortaleza. O agravamento da crise e da saúde pública no estado do Ceará e na capital está sendo investigado em inquéritos no público, instaurado pelo Ministério Público Federal. Segundo a procuradora regional dos direitos de cidadão, Nilson Cunha Rodrigues, uma das causas dessa difícil situação é a falta de políticas consistentes de recursos financeiros de cidadão. Vamos ver se tem alguma coisa no YouTube para a gente ver? Vamos ver se tem alguma coisa no YouTube para a gente ver? Vamos ver se nós temos desse caos que está acontecendo na saúde e no Brasil inteiro. Vendo a ouvir, né? É, a política é todo buraco. O meu Ceará também está roubando para caralho. Todo jeito é foda. Hoje, o comércio mensalmente, o atendimento e todos os problemas na minha área, no Hospital Geral de Fortaleza, então... ... Opa, que diabo é isso, mano? Sabe o que é isso, né, galera? Isso é as músicas que o pessoal manda no WhatsApp, aí fica salvo na porta do celular. Essas músicas do meu celular. Opa, cara, me respeita, eu sou teu pai, não quero mais ouvir isso, sem alguém nunca mais. O meu pique é o quê? O meu pique é o quê, rapaz? Ó, o moleque sem vergonha. O meu pique é o quê? O meu pique é o quê? O meu pique é o quê, rapaz? O meu pique é o quê? O meu pique é o quê?